Ontem, 9 de dezembro, foi o Dia Internacional contra a Corrupção. Um pequeno grupo de manifestantes foi para a frente da Prefeitura. Água, sabão e vassoura tomaram conta da porta da Prefeitura de Januária no Dia Internacional de Combate à Corrupção. O ato trouxe também pessoas escondendo faixas e cartazes com dizeres de revolta à realidade política da cidade. De acordo com os organizadores, a atitude serviu também para chamar a atenção de todo cidadão de bem do município. É uma data que foi instituída em 2003 pela ONU, Organização das Nações Unidas, tendo em vista que a corrupção é uma das grandes mazelas do mundo. E a cidade de Januária, nesse contexto, é uma cidade onde a corrupção impera e vem imperando desde muito tempo. Nós estamos aí às vésperas da troca de gestão e nós aguardamos. Só temos que com a mudança de gestão, isso nunca mais ocorre em Januária. Chega de corrupção. Basta. Nós estamos vivendo hoje, por exemplo, a situação da rodoviária sem energia elétrica. Nós estamos vendo médicos, falta de médicos nos hospitais. Hospitais mandando pacientes para casa. Pacientes sendo atendidos, mandados para Alontra, para Brasília de Minas, para Montes Claros. Nós estamos vendo a questão das enchentes de Januária. Servidores públicos aqui mesmo, dessa casa, sem receber seus salários. Então, Januária passa por um momento crítico. E a população, o que eu queria, até aproveitando esse espaço que a TV Norte nos oferece, para pedir para o povo de Januária refletir um pouco mais sobre essa situação toda. Quantas pessoas nós temos em Januária? 63 mil habitantes. Cadê esse povo? Será que esse povo está contente com essa situação? Será que o povo está contente com a situação do hospital? Com as enchentes que assolam Januária? Então, eu gostaria que o cidadão januarense fizesse, no Dia Internacional de Combate à Corrupção, essa reflexão. A corrupção assola, ela acaba com a vida do cidadão. Ela retira direitos do cidadão com esse desvio de verba que acontece Brasil afora.